Meus amores, cheguei gente, ó Macarrão, aqui sim Farinha sim Arroz não Tá aqui um pouquinho de farinha O ventilador tá levando Não sei se vocês estão negociando Gente, eu vou botar mais pra cá Gente, eu fiz aqui um peixe, né Sabe, moça Você sabe que eu amo macarrão com peixe Nunca mais eu vi macarrão com peixe Aí eu botei um pouquinho de farinha E eu não quis colocar O tal do Ó Não é peixe de poxa não, hum E ovo Ó Ó Hum Que delícia Farinha tô fininha Gente, eu gosto de farinha fina, viu Eu amo farinha fininha De novo Sai, moça Fimita maragueta Chega, dói os ouvidos Vamos dar aqui mais um cardinho Deixa esse macarrão meio suculento Olha Ó Ó Ó Ó Ó E o que é isso, Diego? Tem gente que pergunta assim, Caminha Bainha, você não gosta de Gosta mais de macarrão Do que arroz, né? Sim Quem me segue sabe, né? Agora, gente, é espinha, viu? Seguem mais de ontem O meu Se vocês observarem, eu comia até bem mais Era todo dia, todo dia, todo vídeo Todo vídeo, todo vídeo Hoje, se vocês observarem Não como mais, então Sai, moça Que eu não tô no vídeo Mas eu gosto bem de arroz No arroz eu gosto dele quentinho Assim, terminei de fazer Sai Tchau, tchau Tchau, tchau Aí o peixe, gente, espiento Leva todo mundo não Tá, quem sabe comer Tá, quem sabe comer Acho que eu gostei Acho que eu gostei lá no meu outro canal Um quilo só, viu? O raposo não come mais, né? Essas coisas assim E... E... Um mês mesmo Não tá ali R$ 20,00 R$ 20,00 Ali bate muito sol E tá bem breve, né? Tudo ali vai ser desmanchado Pra... Começar a crescer pro fundo Pra frente, né? Aí eu tô vendo Se eu faço meu fogão de lenha provisório Vai na outra parte lá Que eu comprei Do outro terreno Vou fazer um fogo lá Provisório Sai, mosca Lá Provisório Porque... Meu fogão de lenha vai ser aqui no fundo Quando eu puxar Vou bater uma pequena laje pro fundo Pra fazer ela de serviço Então eu vou fazer meu fogão de lenha lá Hum Eu não sei se eu senti A espinha longe Vou até ficar roxa, gente A gente mandou o ovo Depois de um tempo cozido O ovo deu Muda de cor Não fica amarelo Só fica amarelo na hora Que a gente descassa E come naquela hora Não Todos eles Você comeu que nem percebeu Não, 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 não... Eu tô aqui Ó Aí sim como eu tava falando Eu vou fazer minha alinha aqui Eu vou fazer minha alinha Definitivamente Quando eu fiz a minha alinha no fundo aqui Aí sim o outro Um lado que é roxo Gente eu tô gravando pro canal de rotina Cada vez meu celular Vou pegar essa memória né Eu já pedi hoje várias vezes Ai O negócio Aí se delinhar Já sabe Tem memória Porque muita gente acha As falam assim né Ai o iPhone tem muita memória Ele é 140, 128 GB né Só que a metade dele é consumido Seu aplicativo Então a gente tem que tá pagando Um tal de Ai clode Ai clode não É 15 reais todo mês Pra Ter espaço Se eu não me engano Eu acho que tá sem descontar Porque É assim Como eu não tenho cartão de crédito Aí eu reservo o limite No No dente né Pra usar como crédito E eu acho que eu não reservei Pra descontar Sei lá como é que é Alguma coisa assim Porque eu vi lá que tá pendente Mas tem alguma coisa assim Quando eu quero comprar Alguma coisa assim De aplicativo Que nesse dia mesmo Eu tava usando do Isso que não se fala o nome não Ele editou né Aí então eu queria Acabar me lasquei Como é Como é Aquele aplicativo Que parece que usa Pra editar Pro TikTok Sim Capitude Aí gente Eu tava Repara Eu tava lá naquele Eu uso ele pra editar meus vídeos né Aí eu fui botar música Quando eu acelero o vídeo Porque é mais de rotina né Porque às vezes a gente bota musiquinha Tá Aí Apareceu lá o Pro Pago Música Aí eu pensei assim né Olha como eu sou burra Repara Foi Paguei Pagou Paguei Ficou Mas Foi engraçado Foi durante 15 dias Nós faltando por semana Mas foi 50 e pouco reais Mais espia Eu peguei Fui lá e assinei Eu pensei assim né Como tem música que a gente coloca Na minha mente Eu digo a direita autorais Eu acho que eu pagando As músicas Eu tipo assim Eu dei até problema com música Eu gosto de usar música Em algumas partes do vídeo né Aí eu peguei o filapá e assinei Hum Menino Quando eu boto lá os vídeos Aí Vai usar aquelas músicas Mais avançadas Mais negoçadas Não é que tinha direito autorais Música Eu subi 3 vídeos Usando a música Lá e todas elas Estas medidas doutorais Aí eu fiquei chateada Aí o que eu pensei né Que eu pagando Eu devia ter mais problemas Com direito autorais né Nos vídeos Hum Uau Aí eu fui lá tentar cancelar esse negócio Que isso que apareceu a opção Pra cancelar Aí quando foi depois De egoísta Eu tava lá 3 semanas Ainda bem que foi durante 3 semanas Mas descontando Toda semana Mas graças a Deus Sai música Já passou já Graças a Deus né Ó Do perto Graças a Deus Ó Eu tava falando pra Marcos hoje né Eu não vou dizer nome né Mas assim Eu falei Como Deus muda assim né A nossa situação Referente até isso aqui Eu tava lembrando Sai música Quando eu morava no morro Quem me seguia lá Nesse Você foi lá Nesse canal aqui Nos vídeos lá antigos Eu acho que ele teve 3, 2 anos e poucos atrás 3 anos Vocês vão ver Que eu plantava lá no fundo Lá no morro lá Eu sempre gostei de plantar Ó Couve Que eu nunca tive sorte aqui Que cara foi uma assim de povo Eu plantava couve Cebolinha Prantei quiabo Tirei muito quiabo Dei quiabo Muito couve Só nunca tive sorte lá com pimenta Eu plantava gente Aí cuidava Ele começava a florar assim Aí daqui a pouco O superlímpico Ficava com as folhinhas Miudinha Miudinha E ele dava aquela broca E morria Nunca tive sorte com pimenta Foram várias tentativas Porque eu não plantava não Porque as vezes fala assim Ah mas pedi Porque não plantava Não eu plantava Mas não tinha sorte Né E outra coisa também Que eu plantei lá Que o bicho deu tão bonito Por lá tudo Aquela motoração Que chega e quebrou as ganhas Foi o Manjericão Deu sorte do manjericão Porque eu plantei uma dica Que já tava desganhada Agora quer mudar de lugar Porque a gente mudou né A casa das galinhas Então Aí eu me lembro Que tinha uma pessoa Que tinha um pé de pimenta no fundo Meio que o pé de pimenta carregava Muito Lá Aí Né Eu me lembro que uma vez Eu cheguei E falei assim Fulana Você me dá umas pimentinhas Pra mim comer Porque eu comprava Já quando eu tinha sorte Eu comprava Nesse dia eu não tinha nenhuma Eu tenho esse vício De comer só com pimenta Aí eu cheguei Falei assim Fulana você me dá Uma pimentinha Você me dá uma pimentinha verde Aí foi Falou assim Ai porque as pimentas Fulano vai tirar Que vai dar pra não sei quem Que vai levar não sei pra onde Ele tem que não sei o que mais lá Mas Assim né Na minha opinião Umas três pimentinhas O pé se encarregado Beleza Mas eu não tinha Eu não tinha vergonha na minha cara Quando foi outra vez Eu tornei pedir De novo Eu dou já pra comer pimenta Sabe aquela vantagem Aí eu cheguei E pedi Novamente Fulana me dá uma pimentinha Deve ser pra mim comer Aí a pessoa foi Falou assim Ah tô saindo Tô saindo pro trabalho Agora Se quando eu chegar Eu tiver tempo Eu tiro Beleza Porra Não tá aparecendo Aí eu falei Porra Beleza Aí ficou Aí passou Uns três dias Aí Mandou entregar lá Um pouquinho de pimenta Beleza Fiquei feliz da vida né Porque Dois atrás de pimenta Às vezes eu levava Sempre da roça Da casa de mãe né Mas Quando eu levava E eu comprava pimenta Porque eu sou assim Sempre gostei de comprar Mas é aquela coisa né Às vezes você Tem uma pessoa ali Que é muito próxima de você né Muito próxima mesmo assim Próxima E aí você vê o pezinho né Você pega Porque não é nada demais né Falou Não dá pra mentir nessa Pra mim comer né Aí beleza Ficou Quando foi uma vez Aí Foi Falou assim É Mandou buscar né Falou assim Ah Diga sua mãe Não sei o que lá Que veio tirar as pimentas Aí eu fui E tirei As pimentas Né E aí O que que acontece Aí a pessoa Mandou eu tirar a pimenta E aí O que que acontece E eu fui Tirei Né Ah Precisa sua mãe Pra poder vir Pra casa Pra tirar as pimentinhas Beleza Aí eu fui Catei Toda a filha da vida E aí Resumindo A pessoa linda Deu suco Que não gostou Né Mas não era Porque eu plantava O nego não plantava A pimenta lá Mas não tinha sorte Gente com pimenta Até aqui Foi uma luta Eu não tinha sorte Eu plantava Agora já couve Tudo que eu plantava Já ficava assim Cabele Mas da hora a pimenta Depois ela começava Ela ia muito bem Depois as folhas ficavam assim Tudo miudinha Eu não tinha sorte Com pimenta E hoje Eu tava falando assim Com a Marcos Eu falei assim Vê que mate as coisas Hoje graças a Deus Eu tenho meus pés de pimenta Até início Às vezes até você passa Pela algumas situações Uma bobagem E hoje graças a Deus Eu tenho meus pés de pimenta Malagueita Tenho essa aqui Tenho pés de cheiro Tenho lá no terreno Que eu já peguei também De ratinha Mas lá é ratinha Lá tem bem Eu acho que tem uns Quatro pés de pimenta de cheiro Tem pimenta malagueita Também Tem de outra pimenta lá Agora eu tô falando aqui Mesmo que eu plantei É dessa aqui Né? Que o pé tá ali carregadinho Tá cimenta Tá madura Né? Não tem muita Muita mais não Porque eu colhei esse dia Mas as que tem lá Tem um tanto bom madura Já tá bem Vermelha E tem um Acho que é dois pés Dessa aqui Malagueita E tem também A Como é que chama Mente de cheiro Né? Até isso Né? Deus nos honra Com uma Cícara de detalhe Né? Mas é isso Gente E eu não comi A comida toda Não vou mentir Pra vocês É Eu não ainda Comi o paladar Muito lá Gourinho Essas coisas Não E o raposo Falou que eu até Dei uma emagrecida E ele foi botar O Pô, que negou? Foi medir Minha pressão aqui E Eu Fiz aqui Pra medir A pressão Não vou mentir Não O braço Gordo Quando eu boto Aquele negócio Pra medir O bicho Dá Trabalha Na porra Na hora De fazer Assim Vai apertando Aquele negócio Assim Que ele vai enchendo Assim No braço Aí o raposo Sempre Botar Mas Pra cá Assim Porque o braço Meu braço É gordo 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 Mes Mas Aí o raposo Falou Se ele botou Botou de boa Eu falei Olha Mas é isso Porque sei lá A paladar Ainda é ruim E aí Esses dias Essa semana Minha dor de cabeça Voltou Eu tomei remédio De novo Minha aquela dor De cabeça Assim Chata Sinusite Sabe Como é Que é Sinusite Quando ela vem Ela Não vai assim Não E aí Eu ia tomar Minha aula De direção Nem fui Tomar E Nem nada Mas é isso Essa semana Eu vou Dá um feio Todos com Deus E até o próximo vídeo Bye bye